Coé galera, tudo bem com vocês? Sou o Ging Shooter, voltei com a continuação que é o final da DLC The Fallen, no pesadelo. Que merda Cranny! Mais morte, não posso deixar isso acontecer de novo, não vou. É você? Onde estão os sem rosto? O que está acontecendo comigo? Por que eu ouço a sua voz na minha cabeça? Crianças do sol caiu, elas não eram nada antes do surto, apenas uma tradição meio esquecida, uma fé antiga muito extinta. Continua falando, Madre. Estou cansada. Suportei esse título por muito tempo até agora. A Madre, isso não era nada até tornar-se real. Pensei que o respeito deles veio simplesmente porque eu era a esposa do Coronel. Nós tínhamos uma vida boa e confortável. Depois do surto, meu marido veio pra me levar. Não tivemos chances contra a horda. Fomos mordidos. Ele sangrou até a morte em meus braços. Ele me deu sua cigarrilha e pediu pra que eu corresse. Galera, vocês perceberam que durante o caminho eu peguei três granadas caseiras e vou aproveitar para poder craftar duas bebidas que vou precisar delas. Energetico de visão noturnas. Energetico de visão noturna. Vou colocar no lugar da lanterna UV e os energéticos de estamina vou colocar no lugar das labaredas do Zaid. Isso porque, galera, as luzes UV, tanto da lanterna UV quanto das labaredas do Zaid, não surtem efeito nos clones da Madre e também na própria Madre. Bora continuar. Levou um tempo até que eu lembrasse que meu marido não fumava. Olhei dentro dessa carreira. Tinha um mapa, uma chave e uma anotação com números. O que nos trouxe até aqui. Os que estavam saudáveis tentaram ligar a energia de volta. O restante de nós foi procurando remédios. Inútilmente. Continua falando a Madre. Não para não. Encontramos um recipiente fechado. Os números revelaram-se um código. Havia frascos estranhos dentro. Os outros olharam para mim. Poderiam ser remédios. Poderia ser veneno. Fui tomada pela apreensão. Estava prestes a voltar. Então pensei, por que outra razão meu marido me trairia até aqui? Eu o amava. Eu confiava-lhe. Lembro do gosto. Acre. Amargo como sangue. Pode ter sido sangue. E aí Madre? Feiosa. Ela é uma evolução dos voláteis. Ela consegue se comunicar por telepatia. Acordei. Aqui embaixo. Cercada pelo restante das pessoas que confiaram em mim. Foi por causa da luz. Alguém finalmente ligou a energia. E a luz me trouxe de volta. Credo. Que coisa feia. Respirar a fumaça é uma coisa. Mas beber o líquido é totalmente diferente. Ela não é feia não. Na luz. No sol a minha mente é minha. Fico cheia de um amor que você jamais poderia imaginar. Ela é horrível. Mas na escuridão, minha nova natureza me domina. Instintiva. Letal. No escuro, com uma paixão cruel, eu parti as minhas crianças em pedaços. Mas eu jurei a mim mesma que seria a Madre que eles realmente merecem. E agora? Você veio, Kyle. E tudo indica que você é quem eu estava esperando. Está na profecia, Kyle. Então será revelado um homem que, através de um ato de sacrifício final, deve aceitar a misericórdia da luz. Não. E o Deus do Sol será revelado através dele. E através dele, ele falará. Eu só preciso do remédio para salvar meus amigos. Olhe bem pra mim. Não há remédio. Quer que a humanidade se transforme no que eu sou? Ouça minha voz. É uma bela evolução, de fato? Mentes e almas conectadas em uma ligação telepática. Que poético. Olhe pra mim. E então a escuridão virá. E então? Mais mortes? Mais assassinatos? Você pode se esconder dos outros. Mas quem esconderia os outros de você? Mas não temos que beber. Somente com a fumaça. Não importa. Apenas ouça. Você esteve respirando a fumaça. Vai demorar mais tempo. Mas você se transformará em um monstro como eu. Não, espera. Escuta. Você fez um sistema de segurança em seu experimento. Toda essa região pode ser purificada. A questão é. Você está preparado para sacrificar milhares de vidas, Caio? Incluindo a sua? Galera. Nesse mesmo vídeo. Eu vou mostrar como vocês poderão fazerem 100% do progresso dessa DLC The Fallen. Porque eu sei que tem muitos jogadores e muitas jogadoras que após finalizarem essa DLC só conseguem fazerem 100% da história. E agora, galera, vou fazer o primeiro final. Que é o sacrifício. É a única saída. Droga. Tudo bem. Estou ouvindo. Então é isso. Fim de jogo. Merda. Merda. Tá bom. O que eu faço? Siga-me, Caio. Tô indo, eu feioza. Monstro horrível. Então a volta desse deus significa a morte de todos nós? E a praga morre com a gente? Sempre significou isso. E ele passará pelos portões da morte. Assim ele trará nova vida. Isso mata a praga? Merda. Vale a pena. Esse lugar não parece muito com os portões da morte pra mim. Linguagem florida, não é? Eu estava procurando por uma prova, Caio. Pela confiança em nossas tradições. Mas fiquei sem esperança com a morte de Atra. Foi uma prova. De que milagres não existem? O que é um milagre afinal, Caio? Ser um volátil consciente? Eu não parto de um monstro. Transformar-se em um herói do apocalipse? Você é apenas o homem certo no lugar certo. Então esse é o sistema de segurança. E pra que você precisa de mim? A chave que peguei do meu marido funcionou. Mas os códigos que ele me deu, não. Eu sei que é o único jeito. Mas não sei como. Ela não sabe como, galera. Por quê? O marido dela não confiava nela. O seu marido. Ele tinha um sistema de segurança também. Ele deixou os códigos com o Atila. Pra ele decidir se você ficaria são bastante pra tomar uma decisão. Espera. Você tem os códigos? Atila pensou que você seria um juiz melhor? Espero que me julgue bem, então. Deixe essa loucura acabar, Caio. Por favor. Ele deixou os códigos com o Atila. E o Atila com o Crane. O marido poderia ter deixado com ela. Mas não deixou. Oh, coisa feia. Cava de emergência. Anulada. Aceito. Deparação de ogivas nucleares em encantamento. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Obrigado, Caio. Quatro. Três. Dois. Um. Cabum. Galera, esse foi o primeiro final. São dois finais diferentes. São dois finais diferentes. E vou mostrar os dois pra vocês. Vou voltar já na continuação do vídeo, na sequência dele, para mostrar a vocês, justamente, galera, o segundo final diferente. Até já. Até já. Para assustar as criancinhas. Não quero fazer parte dessa merda. Me deixe pegar os frascos. Essa aí. Bora começar, galera. Ela ficou revoltada. Ela tá cheia de ódio no coração. Então, vem, desce aqui. Vem me encarar. Mas agora, galera, não vou encarar ela. Eu vou encarar os clones dela. E, galera, vou usar uma estratégia que vocês poderão usar também. Procurem, galera, ficarem um canto de duas paredes. Eu vou ficar nesse canto aqui, ó. E aí, eu vou ver, nesses dois lados aqui, que os clones irão vir na minha direção. Evita de vocês ficarem no meio aqui, ó. Lugar aberto. Que os clones, quando eles começarem a vir em quantidade maiores, eles virão. Vem pegar, mas não agora. Eles virão e cercarão vocês. Porque eles virão de todos os lados. No começo, só um ou dois. Já foi. Agora são dois. São dois clones dela? Eram dois? Vem. Vocês podem usar, galera, o extintor de incêndio que eu fiz, ó. O extintor de incêndio que eu fiz, ó. Uma bombinha. Outra bombinha. Mais uma. Ai, me acertei. Desce. Agora suba. Tem outro cinto ali. Gastei arma. Vai, meu filho, suba aí. Mordei pro meu cantinho. Ai, não. Deixei de usar o energético de resistência. Iria me ajudar. Não, não. Mais rápido do que eu pensei. Estou me transformando, galera. Agora não preciso mais usar... As bebidas. E também... Não usarei mais... É... Pits médicos. Pra me curar. Porque a minha vitalidade... Ela regenerar sozinha. Porque agora o coelho está se transformando. Ele ficou mais resistente. E mais forte também. Vai bater por trás? Vem. Toma. Um. Tomou o cinto. Um dos cores. Um. 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 Isso, Mado. Vem. Vem agora, você. E agora a estratégia, galera. Não fiquem colados nela. E também não se afastem dela. Quando ela vier assim na corrida. Esquivem para um dos lados. E em seguida, esquivem para trás. Mas esquivem bem perto. Quando ela chegar bem perto de vocês. Como eu fiz agora. E ela vai ficar no vácuo. Ela vai bater no vento. É só bater nas costas dela. Errei. Ela errou também. Erramos. Simultaneamente. Vem. Toma. Toma. O momento, galera. De espancar ela. É quando a vitalidade está cheia. E ela também bate. E aí, a vitalidade está cheia. A probabilidade de... Não morremos é maior. Vem. Extintou aí para você. Ai, não bate. Não extintou não. Agora bati. Ah, não aceitou nela. Tem outra ali. Vem cá, vem. Tem um extintouro aqui te esperando. Vem. Ah. Bosta. Aqui, galera. Sem correr. Ela aparece do nada. Na nossa frente. E nos derruba. Sendo que dessa vez, eu não perdi dano. Não pode correr. E muito menos se afastar dela. Vem. Vem. Ai, estou com 100 vitalidades. Se afasta. Errou. Essa estratégia que eu uso, galera. Para não morrer. Para ela. Vocês poderão usar essa mesma estratégia. E para quem joga nas dificuldades inferiores. Para confirmar que eu estou jogando na sessão atual. Pesadelo. E quem joga nas três dificuldades abaixo do pesadelo. Vocês conseguirão matá-la mais rápido. Vem. Toma. Pode bater. Minha vitalidade está cheia. Vem. Sai bater. Também sei bater. Não, chega. Chega de bater. Chega de apanhar também. Errou. Errou. Isso, vitalidade. Continua enchendo. Ai. Demorei a esquivar. Demorei um pouquinho. Errou. Ai, esquivei antes. Esquivei. Com antecedência. Fica quietinho. Aí fica. Espera a minha vitalidade desencher. Ah, esquivei errado. Bosta. Vai, vitalidade. Sai do lugar. Demorou sair do lugar? Bora, vem. Vai, minha vez, bater. Toma. Cadê tu? Apelona. Quando ela está sendo espancada. Ai, isso tira muito dano. Errou. Quando ela está sendo espancada. Ela dá aquele golpe que. Joga longe. Ai, não. Isso tira muito dano. Ai, perdi muito dano. De novo não. Isso. Isso. Errou. Vem. Vem cá. Vai. Fica quietinho. Fica. Toma. Ai, me acertou. Errou. 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 Errou de novo. Errou. Estou errando, galho. Isso. Ficou assim. Ai. Me acertou. Me acertou. Eu fui bater nela. Safada. Errou. Toma. 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 Chega de bater. A vitória dela já passou um pouco da metade. Diminuiu um pouco da metade. Toma. Ai, tomei. Ai, acho que veio errado. Mais afetabilidade. Representa. Errou. Ai, tomei. Tomei de novo. Não vou morrer. Não vou morrer, não. Não vou morrer pra tu, não, Madre. Tenho uma reputação a zelar. Toma. Errou. Ah, pelona. Me derrubou só. Não perdi a vitalidade. Tirei a máscara dela. Toma, feio rosa. Errou. Toma. Engola isso. Agora vai começar a ficar desesperada. Tomei. Isso, faz isso. Que a minha vitalidade vai enchendo. Vai, vitalidade. Sai do lugar. Tomei. Tomei de novo. Que absurdo. Vai. Viu, vitalidade. Aproveita que ela tá parada ali fazendo isso. Toma. Ai, que lindo. Bati. E meti o pé. Ai, agora tomei. Toma. Ai. A briga tá boa. Errou. Toma. Isso. Vai, vitalidade. Enche. Isso. Demora não. Ai, tomei. Não, não tomei. Também não. Que beleza. Ai, que cagada, galera. Errou. Toma. Toma. Baixo, pão caiu. Caiu. Ai, ela tinha caído. Eu tive a impressão que ela tinha caído. Ah. Não. Não. Isso aí na hora certa. Isso aí ia tirar muito dano. Tá morrendo, madre. Toma. Igual isso. Mais isso. Mais isso. Toma. Toma. Ah, a pelona. Ai. Galera. Vou morrer nada. Toma. Ah, tá morrendo. Toma. Vem. Toma, madre. Se lascou. Moreu. Matei. Esse é o melhor final pra mim, galera. Eu não pode aguentar isso, cara. Isso é o veneno. Vocês matarão a todos. Foi talent. Antes disso, eu te mato, puta. Morreu feio. Amigos. Daí você pode apodrecer no inferno. Isso pra mim é o melhor final, galera. É sem dúvida o melhor final. Você não pode aguentar nada, Gaion. O quê? O que está acontecendo comigo? Você verá você mesmo. Eu te matei. Eu te matei, vadia. Isso é um veneno. Não é um veneno. É uma cura. Lina. Lina. Eu tô voltando com o remédio. Nós vamos poder... Vamos poder salvar todo mundo. Diga... Diga ao Keden. Que ele tem todo o tempo... Todo o tempo do mundo agora. Não. Diga a ele que... Diga a ele que... Nós temos uma nova pista. Uma melhor. Onde? Onde estou? Um lugarzinho maneiro. Diferente. Oi. Tá na hora de voltar pra casa. Ele saiu de Haram. O quê? O que está acontecendo? Olha lá, galera. Ele já se transformou. Ele deve estar em outra parte de Haram. E o grito do... O Predador Noturno, galera. É ele que é o Crane. É por isso que tem o modo PvP. A invasão do zumbi. Nós jogamos com o Crane como humano. E com o Crane versão Predador Noturno. E aí se transformou justamente no Predador Noturno. E não em um volátil evoluído. Como foi a madre. Agora, galera. Vou pular aqui. E mostrar pra vocês o meu save game. Como que ele ficou. Assim que vocês virem pra cá. Pra essa tela principal do jogo. É só vocês confirmarem e continuar. Pra vocês voltarem para a partida de vocês. Pra vocês fazerem 100% do progresso. Pra quem não tiver feito. Veja o meu save. Está com 100% da história. E 95% do progresso. Vou voltar para a partida. E vou mostrar pra vocês. Sem corte. Que eu farei 100% do progresso. Eu vou aparecer, galera. Na fazenda do Jazzy. Aqui estou. Preciso pegar meu carango. Acho que está ali. Tá. São que horas? 5 e 41. 42. Vou colocar a luz UV. Eu não apertei essa bagaça não, cara. Eu não coloquei isso não. Mas já que usou, usou. Eu queria colocar essa aqui. A luz UV. Pode vir, bolados. E amanheceu. Galera, vocês poderão interagir com qualquer pôster de corrida que vocês avistarem no mapa. E qualquer posto de corrida pôster de corrida, melhor dizendo que vocês interagirem mandará vocês pra cá, ó. Pra essa área segura. Onde tem um intendente chamado Hassan. E aqui mesmo nessa área segura tem um pôster de corrida. É por isso que eu vim direto pra cá. Aqui está, ó. Nessa parede. Corridas. Ah, apareceu o objetivo aqui justamente nele, no Hassan. É com ele que devemos interagir. Hassan, qual é o caso com essas corridas? Eu vi uns cartazes estranhos. Ai, cara. Sinto mais falta do barulho de motores do que de água nesses últimos dias. Eu já fui campeão, sabia? Cinco vezes. Uma atrás da outra. Mas, espera aí. Você acabou de me dar uma ideia brilhante. É o seguinte. Eu estou ficando maluco aqui nesse lugar. Todo mundo anda depressivo o tempo todo. Vamos nos divertir um pouco. Que tal? O que quer dizer? Vamos botar esses motores pra funcionar. Eu já pensei em tudo. Você vai ser o próximo campeão. Bom, um pouco de distração até que seria bacana. Pois é. Então, não esquece de encher o tanque e reparar o carro e depois dirija pra praia fora da cidade. E me avise quando estiver próximo da pizzaria. Ok? Deixa comigo. É só vocês virem pra cá. Pegarem esse caminho aqui da esquerda. Segundo o caminho da esquerda. Descer ele por aqui. Com essa estrada de terra. Aqui está a pizzaria que ele tinha dito. É uma dessas lojas. Maçã, eu estou na pizzaria. Então, e agora? Então? É só interagir, galera. Com esse post aqui. Desafio. Apareceu. Queimando o pneu. Objetivo. Alcance a linha de chegada o mais rápido possível. Limite de tempo. 3 minutos e 20 segundos. Dificuldade fácil. Recompensa 2 mil pontos que irão para a árvore de habilidade motorista. E ainda de recompensa receberei peça do motor nível 3. Eu não preciso porque todas as minhas peças são de níveis 6. São todas as peças... As peças, melhor dizendo, são todas douradas. Bora começar. E é só vocês correrem e ir passando por esses checkpoints. Evita de passarem com coças d'água para o carro derrapar. para o carro derrapar. E é só você para o carro derrapar. Ainda bem que o suicida não explodiu Ah, sai daqui, praga Sai também Opa, dele uma driftada Bacana Usei o freio de mão Pra fazer aquela curva Estou esperando vir Uma reta Pra poder usar de novo o nitro Agora sim Pronto galera, completei Completei, melhor dizendo Isso é inacreditável cara Você bateu o meu tempo Vem já pra cá, vamos conversar vai Agora só, falar com ele E aí, como foi? Acho que eu podia viver disso Tem outras pistas pra eu experimentar? Com certeza cara, é só olhar naqueles cartazes Eles são os pontos de partida das corridas que a gente teve por aqui Eu venci todas Então quando eu encontrar uma, me dá um grito que eu vou ajustar o cronômetro Vamos fazer você se tornar um campeão E como prêmio por me vencer, vou dar uma pintura nova pra sua lata velha Você tem que admitir que ela tá precisando Tá nada É porque tu não viu a pintura que tá no meu carro Boladona De neon Recompensa galera Pintura Corrida de raça E vocês poderão fazer Esse outro desafio Que também é outra corrida E várias outras corridas Que tem espalhadas Aqui no mapa Que antes tinham exclamações Um símbolo né Exclamações E agora Tem esse símbolo aqui galera Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tem vários ícones aqui Isso aqui é É Agora tem Mudou o ícone É uma bandeira com 3 estrelas Onde vocês verem Esse ícone aqui Tem um aqui no meio aqui Dessa área segura Onde eu estou E tem essa outra corrida Aqui Desafio de corrida Aí vocês poderão fazer Essas corridas Pra vocês Ganharem mais pontos Desses peixes de motorista E agora galera Vou sair da partida Pra mostrar pra vocês Num save game E vocês verem Que eu de fato Completei Os 100% Do progresso Vejam Olha lá 100% da história E 100% Do progresso Galera Esse foi o final Da DLC The Fallen Que eu joguei No pesadelo E encerrei As gameplays Da história Dessa DLC Espero que vocês tenham gostado E curtido E também Mostrei pra vocês Como vocês poderão Fazer 100% Do progresso Dessa DLC The Fallen Vou encerrar E voltarei Em breve Com mais vídeos No canal Um grande abraço Pra todos E todas vocês Tamo junto E partiu Do progresso E o Do progresso E o Deững E o